Vamos brincar no parquinho, Lina? Sim! Vamos no balanço? Vamos! Vem! Vem aqui no balanço! Vamos voar! Vem! O que é que tá olhando? Cacete! Vamos correr, Lina! Vamos correr! Vamos pra ali! Vamos se esconder aqui na casinha! E a casinha não é eu? É a ela e a... Entra, entra, entra! É que tá vindo, entra! Deixa eu ver! Vamos ver, Lina! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vamos ver se ele tá vindo! Olha, olha! Tá! Vamos fechar! Vamos fechar! Vem cá, Lina! Vamos olhar! Ele subiu, Lina! Ufa! Vamos sair, vamos sair! Vamos sair! Ai, 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 ai! Sim! Toma em cá! Toma em cá! Ah, então vamos brincar? Vamos brincar que não escorrega! Vem, Lina! Vou te colocar lá em cima! Olha, Lina! Opa! Vai! Olha! Desce, Lina! O macaco está ali! Vamos correr pra lá! Vamos! Corre, Lina! Oi! Vamos correr! Vamos pra lá! Vamos cá! Vamos se esconder ali! Aqui! Menina! Vamos para o copo! Aquele não vai achar a gente! Vai ficar escondido aqui, tá? Mamãe, a nana! A nana? Ona! Vem! Vem! Ai! Aqui! 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 oi moço oi meninas oi nina nina e papai comendo banana meu papai está mentindo meu papai abre a boca meninas que vocês estão fazendo aí de novo meninas fugindo do gorilão é enorme atrás da gente eu e ela de novo é a menina sim a gente está aqui comendo uma banana aqui a moça gostosa não está gostosa a boa tem mais banana não acabou desce mais aqui nina tem não vocês não sabem que não pode vir no parquinho sem banana me dá essa daí mais pedacinho quer mais pedacinho e aí Vocês deixaram cair isso aqui? E aí é meu A gorilhinha dela de pelúcia Oi amigão Mas não era esse que estava atrás de a gente não Era um grande que fazia assim Não era Nina? Sim O que foi Nina? Foi aqui Eu acho melhor a gente sair daqui mesmo E agora Vamos embora E aí 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 Doce Não papai Está mentindo Não papai Abra a boca Ha 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 E aí 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 Nina, Nina E o papai Comendo doce E o papai Está mentindo Abra a boca E o papai Bel Sim, papai Comendo doce Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha E o papai E o papai E o papai Eu amo você. Eu amo você. Eu amo você. Nina, Nina Comendo açúcar Tá mentindo Abre a boca 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 E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos Obrigada por assistir Beijinho doce Beijo no coração e tchau tchau Tchau